Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje mais um Chip Nerd pra vocês, o nosso quadro nerd semanal que saiu uma vez a cada três meses. Hoje eu quero fazer um unboxing pra vocês aqui de um board game chamado Massive Darkness, tá? Esse jogo é distribuído no Brasil pra Galápagos Jogos, e só pra deixar um disclaimer, eu comprei esse jogo, tá? A Galápagos Jogos não me deu ele, mas eu estou aberto aí a receber board games no futuro, tá? Um abraço pro pessoal da Galápagos, tá? Então tá aqui, cara, a frente da caixa vocês já estão vendo, eu vou tentar gravar esse vídeo, eu já gravei esse vídeo uma outra vez, e demorou 28 minutos. Minha meta aqui é gravar em menos de 14. Então vamos tentar, vamos tentar gravar ele aqui, tá? Na frente da caixa aqui, vocês têm uma arte bem bacana, o jogo era Cool Mini or Not, tá? E aqui atrás tem todas as miniaturas bacanas e tudo que vem no jogo contando a história, né? Eu demorei, o pessoal falava Cool Mini or Not, Cool Mini or Not, Cool Mini or Not, eu fiquei, que nome esquisito, aí eu fui pesquisar, cara, é Cool Mini or Not, é tipo assim, com miniatura legal ou não, não rola. Só que esse já é o nome da empresa, então você imagina que quando tem os jogos da Cool Mini or Not, quer dizer que tem miniaturas, e o André como pintor de miniaturas e tal. Isso a gente vai entrar depois no vídeo, tá? Mas vamos tirar ele da caixa, porque no outro vídeo eu comecei a falar sobre isso, fiquei 10 minutos. Então vamos lá, vamos abrir a caixa aqui, cara. Essas caixas aqui são extremamente pesadas, e de um material, de um acabamento bem rígido, é pra durar bastante tempo, né? Quando você abre aqui a caixa, cara, já começa a mostrar aqui, ó, na lateral, já tem aqui os nossos heróis e alguns monstros, né? Tem os nossos heróis aqui na caixa lateral, a caixa é bem bonita, bem pesada e bem rígida, né? Já pra durar o material, pra durar realmente bastante tempo, tá? A gente tem um livro de regras com 56 páginas. Não se acalmem, se acalmem que eu já vou explicar isso, não é tudo regra, tá? São pouquíssimas páginas de regra, e vocês vão entender daqui a pouquinho. Deixa eu tirar tudo da caixa primeiro, e a gente vai começar a falar um pouco sobre as peculiaridades, tá? Aqui vem todos os tokens, né? A gente pode arrancar aqui, ó, isso aqui a gente vai arrancar pra utilizar no jogo, olha só. Isso aqui é um baúzinho, haha, um baú, né? Então a gente arranca todos esses tokens aqui, e vai ser utilizado todos eles no jogo, tá? O jogo é de uma a quatro pessoas, tá? Eu provavelmente vou jogar sozinho, ou com a minha esposa. Minha esposa falou, cara, gostei desse jogo, achei legal esses personagens, eu acho que eu vou jogar com você. Mas eu tô até agora esperando, já faz um mês que eu tô com o jogo, e ela ainda não quis jogar comigo. Tá? Aqui tem outros tokens, tá? De entrada, no tabuleiro, nível de monstros e assim por diante, tá? Então, vem todos os tokens aqui prontos. Esse aqui eu já tinha tirado, ó, de covil. Eu tô tentando colocá-los de volta, eu tô tentando colocá-los de volta, tá? E aqui, ó, aqui vem a caixinha, que eu acho que é a parte principal do vídeo, que eu obviamente não vou abrir agora pra segurar vocês aí, que são as miniaturas, tá? Mas olha que bacana, cara, isso aqui ganhou a minha esposa. Quando eu abri da caixa e mostrei pra ela, eu não abri as cartas nem nada, mas ela olhou assim, ela assim, nossa, dadinhos coloridos e bonitos, tá ligado? Então, eu vou começar falando pelos dados aqui. Um abraço pra minha esposa, ela adorou muito os dadinhos. Os dados são coloridos, tá? E são dados customizados, tá? Não são dados de 1 até 6, são dados de 6 lados customizados. E, cara, eu adoro dados customizados. Quer dizer que eles tomaram, tá ligado, um carinho extra na hora de criar o jogo. Bem bacana. Não são somente números, né? A coisa é mais visual, são espadinhas, são escudinhos desenhados. Mas é bem interessante, tá? Então, vem aqui. Então, essas aqui são as cartas dos heróis e dos monstros, ainda lacradas, tá? E aqui são as cartas dos equipamentos, né? Temos aqui cartas de equipamentos, armaduras, espadas, arco e flecha, poções. Cara, eu sou um mestre de Dungeons & Dragons aposentado, cara. E tudo que eu vejo de material, assim, fantástico, tá ligado? Tem hortes, tem anões, tem monstros pra matar. Eu já fico... já ganha pontos comigo. Já começa com nota 6 ou 7, pelo menos. Já pra começar, você tá entendendo? Então, aqui tem as cartas de todos os equipamentos. Equipamentos, eventos, cartas de portas e tudo mais estão aqui, tá? Aqui vem a parte... uma parte bem interessante. Eu vou tirar da caixa essas duas partes aqui, tá? Eu vou puxar essa caixa aqui pro lado. Com a mágica da edição, agora eu já consegui abrir os tiles aqui, tá? E esses aqui são os tiles do jogo, cara. Onde você vai montar, né? Todo o cenário pra você jogar a sua campanha. Já vou entrar nisso, tá? Então você vai colocar um aqui, conforme o livro de regras especifica pra você. Você vai espalhar todos eles pelo cenário, assim por dizer. E você vai montar um mega de um cenário, cara. Você vai montar um mega de um cenário pra você explorar essa masmorra entre você e os seus amigos, cara. É bem interessante. É um jogo cooperativo, né, cara? Então não é um mestre contra os jogadores ou algo assim. É um jogo totalmente de cooperação, tá? Então só que diversos tiles que vai dar aqui uma gama de você montar o seu cenário bem grande, cara. E vamos lá. Antes de abrir as miniaturas, eu quero mostrar isso aqui também, tá? Isso aqui são as fichas dos personagens, tá? Vem com alguma centena de fichas de personagens. Toda vez que você for jogar o jogo, você pega uma fichinha dessas aqui e abre. Abri aqui e essas aqui são as fichas, né? Nós temos seis heróis no jogo e são aqui seis fichas, tá? E tem 20 fichas em cada um, né? Então vai garantir no mínimo dos mínimos 20 sessões. Vai dar mais de 20 porque o jogo é jogado é 34 pessoas. Aqui estão seis heróis, tá? E ali você vai colocar o nome do seu personagem, a XP que ele tem, escolher os seus talentos, riscar mesmo com a caneta, né? Obviamente depois você acha por download, caso você jogar por muito tempo o jogo, você vai poder imprimir isso aqui e tal, né? Mas é interessante vir já com uma quantidade absurda deles aqui, bem legal. E tem todas as builds que você pode ir fazendo aqui e seguindo pra jogar com o seu personagem de diversas maneiras diferentes, né? Bem bacana isso aqui também. Bom, agora a gente vai pra parte que mais me interessa no jogo, né, cara? Eu comprei o jogo mais pensando em pintar as miniaturas, porque vem uma quantidade absurda de miniaturas, vai ter miniaturas pra me pintar durante uns 5 anos aqui provavelmente, tá? Mas depois eu fui pesquisar bastante também sobre o jogo e vi que o jogo realmente é bem bacana, cara. E aqui a gente vem com essa caixa linda, maravilhosa aqui, com diversas aqui como que guarda as miniaturas que eu vi só agora. E eu fiquei esses dias meia hora tentando guardar as miniaturas e não olhei embaixo da caixa, né? Mas tudo bem, vamos abrir aqui então essa caixa aqui, cara, e ela vem com um monte de miniaturas, cara. Eu já pintei duas delas, tá? Eu vou tirar somente alguns, porque vem com bastante, tipo, aqui atrás da caixa conta pra vocês, ó. Desse tipo de herói vem um, desse tipo de herói vem seis, desse tipo de... o anão vem doze, o outro vem seis, o outro vem doze. Vem bastante repetido, tá? Mas vocês vão ver aí na tela, eu vou colocar um takezinho de cada um deles, tá? De cada um dos heróis, tá? A qualidade das miniaturas é muito boa, tá? A qualidade das miniaturas é muito boa pelo preço que tu paga. Eu tô acostumado a trabalhar com miniaturas, por exemplo, do Warhammer, né? Onde as miniaturas custam trinta reais ou mais, cada uma. Aqui as miniaturas, obviamente, são muito mais baratinhas, né? E é, mas elas têm detalhes bacanas, cara. Eu gostei, eu já pintei duas delas, que eu vou colocar pra vocês aí na tela. Esse anão aqui eu já pintei um, tá? Meio que já tá finalizado, só falta um detalhezinho na perna dele ali. Mas eu já pintei esse anão aqui, eu achei bem bacana de pintar. É uma terapia extra, é uma dificuldade extra, assim, por dizer pra mim. Porque tem miniaturas ali que você fica olhando na cartinha e tentando adivinhar certas coisas. Será que se eu pintasse assim, será que se eu pintasse assim? E eu achei legal pra cacete. Então, a qualidade das miniaturas, em sua grande maioria, tá muito boa. Tem um outro detalhezinho que me incomodou, assim, por dizer. Que são alguns detalhes ali, as linhas de molde e algumas partezinhas que eu tenho que pegar o estiletezinho e arrancar, né, cara? Mas isso eu já ia fazer normal qualquer miniatura que fosse, porque é um trabalho padrão feito antes de você fazer a pintura da própria miniatura em si, tá? Obviamente que pra jogar isso não influencia em nada, tá? Isso não influencia em nada. Apenas o André tá passando aqui uma informação extra pra vocês, tá? Então, vem aqui com um monte, um monte, um monte de miniaturas, olha só. Um monte mesmo, tá? Vou largar aqui na mesa. E aqui, nessa segunda parte, nessa segunda camada de miniaturas, vem os heróis, tá? E você, obviamente, não precisa pintar, né? Ele já vem com esses anéis que você coloca embaixo da miniatura. Isso aqui já vai te dar... Você já vai poder botar os teus heróis no tabuleiro, ó. E podendo localizar ele facilmente, ele fica com uma basezinha colorida, tá? Isso aqui também é bem interessante, tá? O jogo, ele vem aqui, cara. Isso aqui é bem conhecido já, da Community or Not, que são essas tabelinhas aqui, ó. Essas coisinhas aqui. Isso aqui é teu menu. Sabe quando tu aperta aí, ir num jogo pra ver o teu inventário? Isso aqui é o teu inventário. Vai mostrar a tua vida, vai mostrar a tua XP, a carta do teu herói, as habilidades que ele tem, as armas e armaduras que ele está usando naquele momento, tá? Então, ela vem aqui com seis desses, que o jogo é pra jogar de uma a seis pessoas, tá? Depois, vocês vão ver um takezinho disso aqui, como é que ficaria mais ou menos no jogo, tá? Vem aqui os pininhos também. Cada um escolhe uma cor dos anéiszinhos pra colocar lá embaixo da sua miniatura. E os pininhos pra combinar com o seu herói também. Legal. Show. Tirando aqui essa camada de heróis, a gente tem aqui, ó, heróis e outros personagens um pouco mais fortes, assim, por dizer, né? Eu vou colocar aqui pro lado, vou colocar aqui por cima mesmo. E por último, tem uma terceira camada de miniaturas, que são os monstros, cara. Esses aqui são os monstros mais boladões, tá? Já são os monstros aqui mais pancadas do jogo, os heróis, cara. E, cara, são muito legais, cara. São muito legais, cara. Só são muito bem feitos. Vocês vão ver eles aí praticamente todos no detalhe, tá? E eu tava em dúvida, né, cara? Será que é tão bom assim mesmo a qualidade? Será que eu vou conseguir pintar? Será que é legal? E, cara, a experiência que eu tive pintando essas duas miniaturas... Pintei só duas do jogo, né? Eu tryhardei muito também pra pintar essas miniaturas. Não vou tryhardar tanto nas outras, né? Mas, cara, a qualidade delas realmente é muito bacana. Me chamou bastante atenção. É algo que dá pra te colocar com orgulho em cima da tua mesa, né? Tua mesa de jogo, cara. Então, é o seguinte, cara. Eu jogo é isso aqui, tá? Vocês já viram tudo que tinha pra ver nesse unboxing. É simplesmente um unboxing e passar minhas primeiras impressões pra vocês. Quem sabe no futuro eu volte com o jogo completamente pintado. Daqui a um ano e meio ou dois anos, eu volte com o jogo completamente pintado. E fale um pouco mais sobre o Massive Darkness, cara. Eu comprei ele diretamente no site da Galápagos Jogos. Você pode pesquisar aí no Google e comprar ele onde você bem entender, tá? Então, era isso, cara. Nossa, André, que corte estranho no seu vídeo. Sim, porque eu já tava guardando tudo. E eu lembrei que eu não falei do livro de regras, tá? Eu comentei que o livro de regras tem 56 páginas. E isso pode, talvez, assustar você aí de casa, tá? Mas não se assuste, cara. Praticamente metade do livro são as missões. Ele tem 10 missões. Aqui tem uma missão introdutória, mais 10 missões. Que você pode jogar elas aleatoriamente ou jogar elas em modo campanha. Começa do começo e vai indo da primeira até a décima missão, tá? E aí os teus personagens evoluem um pouco mais lento, assim por dizer. E eu, particularmente, tô bem interessado em jogar campanha completa, né? E, cara, o livro é ricamente ilustrado. Tem os exemplos de todos os itens, como funciona. Cara, é até um pouco exaustivo, assim, por dizer. Porque tem bastante exemplos. Porque enquanto eu tô lendo ali, o cara fala, ah, o inimigo ataca quem tá mais perto. O inimigo ataca quem tem mais XP. E eu falo, tá, mas e se isso acontecer? Cara, aqui tem. Tem explicado, tá? Tem explicado e tem desenhado ainda, né? Aqui tem como funciona ali a tua dashboard ali e tudo mais. E tem tudo como funciona, cara. Cada um dos inimigos, como que funciona. Cara, é fácil de entender, tá? É fácil de entender, não é nada complexo. Na verdade, esse aqui é um jogo que é conhecido por ser... Ele é bem fácil, ele é bem introdutório pra aquelas pessoas que querem começar a jogar board games, tá? E eu também vou deixar o seguinte, cara. A minha recomendação é a seguinte. Olhou esse unboxing, você viu a qualidade do produto, você viu a qualidade das miniaturas, você viu a qualidade bacana, né? Mas você não sabe de regras, você não sabe de nada. Eu vou recomendar o canal do Seagull Coelho. Tem um canal, eu vou deixar o link na descrição. Tem um vídeo de 20 minutos, que é onde ele explica como que funciona a gameplay, como que funciona pra você jogar esse board game. E depois, claro, se você ainda quiser, tem a gameplay em si, onde ele e mais dois amigos, ele jogam uma missão específica. Tem um vídeo longo de uma hora e pouco, mas é bem legal pra você entender como que o jogo funciona e tudo mais. Se você tiver interesse, eu acho que é meio que obrigatório. Você gasta uma horinha e meia, duas horinhas ali, você acaba sabendo exatamente como funciona uma Sieve Darkness. E agora, bora voltar pro vídeo normal. Cara, espero que vocês tenham gostado desse unboxing aí. Mais um jogo que eu comprei aqui pra mostrar pra vocês. E eu estou aberto a parceria. Se alguém quiser mandar coisa pra gente, a gente tá aí aberto. Um grande abraço. Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo um pouco diferente aqui no canal. Um grande abraço. Valeu e tchau, tchau.